Meu senhor, eu sou um vaqueiro apaixonado Conheci sua filha numa vaquejada Vai ser a rainha aqui desse vaqueiro Alô, meus amigos vaqueiros Oh, 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 Trarank Rodrigues Senhor, me perdoe, mas sou bom vaqueiro Quero um emprego para trabalhar E além disso quero namorar sua filha E pretendo um dia com ela me casar Se está me achando muito atrevido Sou vaqueiro com amor no coração Eu só penso nela e ela está na minha Posso te falar com a voz da razão Meu senhor, eu sou um vaqueiro apaixonado Conheci sua filha numa vaquejada Ela me assistiu derrubando o gado Perguntei a ela se ela me quer E ter a certeza que essa mulher Vai ser a rainha aqui desse vaqueiro Já está aqui a minha mala pronta E o meu cavalo para trabalhar Eu tenho no peito amor e coragem Sou vaqueiro honesto, pode acreditar Se quiser me deixe naquela casinha Que há muito tempo já não usa mais Se for perto dela eu faço de tudo Até mesmo vou morar no fim do mundo Eu só pego ela e volto pra trás Meu senhor, eu sou um vaqueiro apaixonado Conheci sua filha numa vaquejada Ela me assistiu derrubando o gado Perguntei a ela se ela me quer E ter a certeza que essa mulher Vai ser a rainha aqui desse vaqueiro Meu senhor, eu sou um vaqueiro apaixonado Conheci sua filha numa vaquejada Ela me assistiu derrubando o gado Perguntei a ela se ela me quer E ter a certeza que essa mulher Vai ser a rainha aqui desse vaqueiro Você tem um minuto pra pensar E nem mais um segundo pra falar Dessa vez você vai me convencer Que eu não fui o melhor pra você Que eu não fui pra você mais importante Com carinho senti o meu calor Que eu não possa fazer muito mais Que no pensamento ficou Que foi no banco do carro a gente fez amor Que foi no banco do carro a gente fez amor Que foi no banco do carro a gente fez amor Você tem um minuto pra pensar E nem mais um segundo pra falar Dessa vez você vai me convencer Que eu não fui o melhor pra você Que eu não fui pra você mais importante Com carinho senti o meu calor Que eu não fui pra você mais importante Com carinho senti o meu calor Que eu não possa fazer muito mais E que no pensamento ficou E foi no banco do carro a gente fez amor Amor E foi no banco do carro a gente fez amor Amor, que foi no bato do carro a gente fez amor Quando eu te conheci, eu vi um brilho nos teus olhos Eu tava só passando pra jogar conversa fora Depois de um tempo eu fiquei só te olhando E você só me provocando, com um sorriso me deu um aneus E nessa hora o coração foi apertando O sentimento foi chegando, criei coragem e fui no seu apê Quase enlouqueci quando você sumiu Tô meio nervoso, segura minha mão Sabe de uma coisa que eu quero te dizer O que o meu coração está sentindo por você Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou meu coração por ti